Olá, eu sou o Dinos, professor de matemática do canal Matemática Simples e Prática. E eu quero aproveitar a oportunidade e resolver para você todas as questões da UBMEP 2018, pois é uma oportunidade incrível de a gente revisar algumas propriedades, de a gente entender algumas questões que exigem um raciocínio lógico um pouco mais aprofundado. Nessa videoaula, eu vou resolver a questão número 1 da prova nível 1 da UBMEP 2018. Vem comigo! A questão número 1 diz o seguinte, na figura vemos a mamadeira de Zezé antes e depois de ela mamar. Quantos mililitros ela mamou? Então, é uma questão extremamente simples, não é? É, basta que você saiba fazer continha de menos, de subtração. Então, antes de Zezé mamar, havia na mamadeira 250 ml. E depois de ela mamar, ficaram na mamadeira 75 ml. Então, basta fazer uma subtração. 250 ml menos 75. Zero, eu não posso tirar 5. Eu tomo um emprestado aqui da dezena, vira 10 menos 5. Como havia sido emprestado um dos 5 para que o zero virasse 10, agora o 5 virou somente 4. Mas 4 não dá para tirar 7. Então, pega-se um emprestado aqui que vira 14 menos 7, 7. Como esse 2 havia emprestado um, ele ficou valendo um só. Solução do problema? A alternativa correta, letra E. Eu vou resolver a questão de número 2 da OBMEP 2018, nível 1. O problema número 2 diz o seguinte. Para fazer o percurso indicado na figura, Saindo de P e chegando a Q, o carro deverá dobrar. Então, vamos ver qual das alternativas é a correta. Então, está aqui o carrinho. Ele vai seguir em frente e agora ele vai dobrar à direita, não é isso? E após dobrar à direita, ele vai seguir em frente. Agora, na próxima curva, ele vai dobrar para a esquerda, não é isso? Dobrou à esquerda, seguiu. Quando chegou aí na esquina, no cruzamento, ele vai dobrar de novo para a esquerda. Olha, até que chega no ponto Q. Ok? Então, a alternativa correta é qual? A alternativa correta, letra A. Espero que você tenha gostado da videoaula e o aguardo para a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.